Olá pessoal, boa noite. Agora a gente confere mais um pouco dos stories da Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe dessa noite de segunda-feira. E o clipe foi adiado por algumas horas por conta da chuva. Graças a Deus, galera. Graças a Deus acabamos. Glória ao Pai. Finalizamos. E eu tô assim, todo acabado. Meu cabelo tá só a palha. Só que eu chego em casa. Vira de frente. Nossa senhora. No. Fulpa, você tá igual a fulpa. Igual a gente vai pro futuro lá. E quando a chuva parou, eles retornaram às gravações do novo clipe musical do cantor Zé Felipe. Olha só, gente, o cabelo do Zé Felipe. Graças a Deus, chegamos aqui em casa. Em casa, em casa não, mas em casa. Né? E o clipe foi maravilhoso. É o quê? Toma. Boa, 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 boa.